A CIDADE NO BRASIL Nós, deuses, estamos perdendo nosso poder. Pensávamos que os titãs estavam presos para sempre. Agora estão se libertando. Será o caos. O fim do mundo. E o que eu posso fazer? Perseu, preciso da sua ajuda. Isso é para deuses, não humanos. Você saberá algum dia que ser meio humano torna você mais forte que um deus. Ou seja o momento totalmente incêüghado. Não é simple sobre o local!! Então não pudesse. Não pudesse! A CIDADE NO BRASIL Para trás para vocês não faltem, viu? Você soa como um humano. Depois virão as lágrimas. Nem tanto.